12 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer notícias de trânsito. O acidente de trânsito acabou deixando dois irmãos mortos. O acidente aconteceu ali na avenida Pedro Teixeira, no entorno ali da Arena da Amazônia e é o que a gente acompanha agora na reportagem. Põe na tela pra mim. O acidente aconteceu depois que o veículo cruzou a avenida Constantino Nery, quem trabalha como ambulante neste semáforo, viu tudo. O carro veio dali com tudo, a gente tem essa lambada aqui, o carro pulou, na hora que o carro pulou, a mão dele saiu do guidon, ele tentou pegar, foi na hora que ele subiu aqui, ainda ia batendo um rapaz que trabalha aqui, a gente vendendo água, mas foi na hora que ele derrubou o porte aí, dele um papou aqui, ele sabe que está acabando o mundo aí, saiu explodindo aqui, papocando, foi tudo. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade. É provável que um desnível que existe no cruzamento das avenidas tenha contribuído para o acidente. Com o impacto da batida, um poste caiu, os fios ficaram no meio da avenida. Segundo informações, duas pessoas estavam dentro do carro, uma morreu na hora, a outra foi levada para o hospital. O corpo de bombeiros foi chamado para cerrar as ferragens. Foram necessários nove socorristas do SAMU para carregar a vítima. Carlos Anselmo, de 42 anos, morreu no hospital. O irmão dele, que faleceu no local do acidente, foi identificado como Carlos Alberto Ferreira Júnior, de 33 anos. Entre os amigos, os dois eram conhecidos como Lambinha e Lambão. Que tragédia, né minha gente? Que tragédia. E olha a suspeita, um desnível na rua. Mas isso aí vai ser preciso, claro, fazer um laudo do IML, até para testar se eles não haviam ingerido bebida alcoólica, se eles não estavam, de repente perderam a direção do volante ali, do carro, por outro motivo. O que interessa aqui é que foi realmente um trágico acidente, um acidente de se lamentar. É o que a gente traz aqui para você que está acompanhando aí. Esse rapaz aí, um dos irmãos, morreu no hospital depois e esse morreu na hora. Olha só que tragédia para essa família perder dois entes queridos por causa de um acidente de trânsito. E tem que se chegar realmente aí a perícia, o DETRAN, a IMU, a MTU, não sei quem é que vai fazer essa perícia, para poder saber de quem foi a responsabilidade. Se a responsabilidade realmente foi do motorista ou se era esse desnível que tinha na rua. Porque esse desnível aí também pode ter contribuído para esse acidente. A gente continua falando, infelizmente, aí de morte, dessa vez de prestação de contas. São 12 horas e 30 minutos, a gente vai trazer informações agora sobre o autor da morte da advogada Gracilene. Ela foi encontrada com os pés e mãos amarrados, né? E a gente vai trazer informações para vocês sobre como é que está. Está aí a foto dela. A gente vai trazer informações sobre como é que está essa investigação da morte da Gracilene. Está aí, ó. Você está acompanhando agora as imagens. Ela foi encontrada, tinha sinais de espancamento, infelizmente. Parece que ela morreu com duas facadas no pescoço. Priscila Melo traz as informações para a gente na tela do Agora. Priscila. Não chegou. Olha só, gente. O caso é o seguinte. A polícia acabou identificando um dos autores. Parece que ela tinha um envolvimento amoroso com esse autor. E a gente está trazendo para você aí uma resposta muito rápida da morte dessa advogada Gracilene. Se eu não me engano, ela tinha 41 anos. E a gente traz para você que está acompanhando aí como é que está o desenrolar dessas investigações. O autor da morte dela pode ser um homem que tinha envolvimento com ela, tinha um envolvimento amoroso, supostamente, supostamente pedia dinheiro dela e acabou ficando muito tenso o relacionamento e, por isso, ela acabou sendo assassinada. São informações fornecidas pela Polícia Civil. Informações que a gente traz para você que está acompanhando o programa da comunidade. A nossa repórter Priscila Melo foi cedo para trazer informações. A gente está esperando só chegar ali as notícias da Priscila Melo para a gente trazer para você. Mas no primeiro momento que a gente tem é isso. As investigações estão caminhando e a polícia já tem um suspeito da morte dessa advogada. Infelizmente, a gente traz mais um caso de morte de mulher. Dessa vez, a gente vai trazer informações de uma mulher que morreu por causa de uma bala perdida, de um tiroteio envolvendo aquele aplicativo Pokémon Go. Olha só o que a gente vai trazer para você. O Danilo Alves está acompanhando aí o desenrolar dessa situação. Os dois estavam brigando, brincando de Pokémon. O Pokémon, para quem você não sabe, é um aplicativo que você tem que ficar assim com o celular. Aí os dois estavam com o celular e o ladrão foi lá, levou os dois celulares. Eles reagiram, reconheceram o ladrão, foram atrás do ladrão. Nessa briga toda teve troca de tiro e quem acabou morrendo foi a mulher que não tinha nada a ver com essa história. Olha só, bala perdida. Danilo Alves na tela traz os detalhes para a gente. Danilo. Pois é, massa. O aplicativo Pokémon Go é sensação no mundo inteiro. Se quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. É uma franquia, né, daqueles desenhos de 1998, da franquia Pokémon. Na verdade, um aplicativo onde você caça esses monstrinhos virtuais pelas ruas. E as pessoas aqui de Manaus aderiram a essa febre e continuam realizando essa atividade. Mas na última sexta-feira, houve uma situação que infelizmente foi triste. Dois homens estavam num carro emprestado da namorada, policial militar, caçando aqui nos monstrinhos virtuais, aqui no carro saudante do distrito. Eles estavam procurando pokémons quando outros dois homens chegaram e assaltaram eles. Levaram os dois celulares dos jovens, um de 18 e outro de 22 anos. Foi então que eles estavam no carro da namorada. Viram que no carro da namorada tinha uma arma, uma arma de uso restrito da polícia, das forças de segurança. E foi então que eles foram atrás dos bandidos. Depois que o jovem de 22 e o outro de 18 saíram em busca dos bandidos, eles chegaram até aqui a esse bar. Ficaram um pouco, aguardaram, achando que os dois suspeitos de terem roubado o celular durante a caça de pokémons e estavam aqui nesse local. No entanto, eles rodaram aqui, deram a volta por aqui e começaram a atirar ali naquele ponto. Durante esse tiroteio, quatro pessoas foram atingidas, entre elas Maria Raimunda Ferreira Pereira, de 47 anos. A Mery, a pessoa que faleceu, a mãe de família, ela estava num ambiente aqui na comunidade, onde aconteceu a fatalidade, onde que apareceu, no meu ponto de vista, um ato terrorista, né, de um cidadão chegar atirando no meio da multidão, que não só foi ela atingida pelas balas, como teve outras pessoas também. O impendente tem o direito de chegar, pegar uma arma e sair atirando, matando as pessoas. Não pode matar as pessoas. Outra situação, além dessa, além de Maria, outras três pessoas ficaram atingidas. Um morador de rua e uma pessoa que mora também aqui próximo ao local. Todos ficaram bem, a não ser Maria, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital João Lúcio. Agora, nesse momento, acontece o velório da vítima. Nós não fomos autorizados a entrar, já que se trata de uma igreja de mormos, mas, de acordo com a situação, a delegacia, a nona, o nono distrito integrado de polícia, deve investigar esse caso, já que todas as pessoas envolvidas moram aqui próximo ao local do crime. Danilo Alves para o programa agora. Menino, que desastre, hein? Que desastre, que ação desastrada. E sabe que, infelizmente, de quem é a culpa? Infelizmente, o que é que a mulher, que é soldado da polícia, largou a arma dela dentro do carro e emprestou o carro para o namorado, para um outro amigo, dirigirem esse carro com uma arma dentro, carregada? Que desastre! Olha só o que uma pessoa que trabalha, né? Porque a gente não pode dizer que a soldado teve qualquer tipo de responsabilidade dela com relação a isso, porque ela deu sopa na arma dela. Mas essa é a pessoa que trabalha, creio eu, né? A gente quer dizer, é isso que a gente precisa dizer, porque não tem nada que comprove que ela teve qualquer responsabilidade criminal, a não ser a responsabilidade administrativa de ter deixado a arma. honesta, correta, está trabalhando, e presta o carro para o namorado. O namorado se acha o bam-bam-bam do tiro ao alvo e acha que vai dar conta dos assaltantes que levaram o celular dele porque ele estava brincando de Pokémon Ball. Gol, não é isso? Pokémon Ball. Sei lá o nome desse negócio, que eu nem uso esse aplicativo. Veja você que situação, né? Isso, gente, a pessoa com o fone já é assaltado com o celular escondido. Imagina, estou dando sopa com o celular para fora do carro. É pedir para ser assaltado. Agora, tu imagina se eu vou pegar o meu celular, que eu vou até pegar aqui o meu celular, que está aqui atrás, e vou ficar... Espera aí que eu acho que tem um Pokémon. Tem um Pokémon. Peguei um Pokémon. Tem um Pokémon. Ah, fala sério, gente. O que é isso? Tu está mostrando o teu celular para o teu ladrão. Para o ladrão. Do lado de fora do carro. Espera aí. Vai, vai. Segue. Tem um Pokémon aqui. Vai, vai. Tem outro Pokémon aqui. Ah, gente, fala sério. Aí o cabra dá sopa no telefone dele. A namorada emprestou o carro na confiança. Vacilou porque deixou a arma dentro do veículo. E o homem acaba atirando em três pessoas e mata uma. É para acabar, né? É uma situação por causa de um jogo. Primeiro por causa do jogo. Segundo por causa de um celular. Quem foi que disse que tu, cabra que pegou a arma da mulher, que é soldada, atrapalhou a vida da namorada, arregaçou com a vida da namorada, pode sair em perseguição de bandido? Quem faz isso é a polícia, que é treinada. Fica um tempão fazendo curso para poder fazer essa perseguição sem trazer risco e nem perigo aos cidadãos. Agora, tu se acha o cara do filme de ação, né? Porque em filme de ação é quem a gente vê assim. A pessoa nunca pegou numa arma quando pega e já mata três bandidos e deixa todo mundo. Saiu atirando nos outros porque não conseguiu pegar os teus pokémons, aí saiu pegando os outros, pelo amor de Deus. Deu sopa no teu celular, dá o perdido e entrega a Deus. Agora sai matando gente por causa de celular, porque tu estava vacilão andando com o teu celular com Pokémon Go. É demais, né? Agora, olha a desgraceira que ele fez na vida da mulher. A mulher empregada, trabalhando para a polícia. Que emprego não está fácil, emprego está cada vez mais difícil. Trabalhando para a polícia, vai responder um processo administrativo disciplinar. Ela vai responder um processo administrativo disciplinar, porque a arma que ela tinha, que era da corporação, ela largou num carro e o namorado, que não tem nada a ver com o Beleléu, pegou a arma e saiu atirando nas pessoas na rua. Olha que enrolada que esse homem fez. A polícia está investigando, vai pegar tanto ele quanto ela, que é responsável pela arma, e vai trazer, agora vai todo mundo caçar o Pokémon. Ela, infelizmente, respondendo o processo disciplinar e a gente aqui torcendo para que isso não aconteça e esse pessoal não faça mais isso. 12h39, o programa da comunidade está terminando, está encerrando, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Fiquem com as imagens do resultado de uma caçada Pokémon que acabou num assalto e terminou na morte de uma pessoa. Fiquem com as imagens do resultado de uma caçada Pokémon que acabou num assalto e terminou na morte de uma pessoa.